A casa noturna De cordas e metais Poemios bebendo Cantando e dançando Ao som da orquestra Um som estridente Que lhe deu o nome De som de cristal A casa noturna Boate falada Lugar de uma fama Com as portas Abertas durante a noite Entra quem quiser Porém nesta noite Sem que eu esperasse Entrou uma cama Fiquei abismado Porque se tratava Da minha mulher Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim E nesta noite Resolveu dar fim Na sua longa E maldita espera Ela não quis mais Levar a vida De mulher honrada Se na verdade Não adiantou nada Ser mulher direita Conforme ela era Ela decidiu Ela decidiu Abandonar o papel De esposa Para viver Entre as mariposas Que fazem porto Naquele local A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei a esposa Em mulher da lua A mais nova Dama do sul De cristal A casa noturna Boa de falada Boa de falada Lugar de mafão Com as portas abertas Durante a noite Entra quem quiser Porém Porém nesta noite Sem que eu esperasse Entrou uma dama Fiquei abismado Porque se tratava Da minha mulher Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim E nesta noite Resolveu dar fim Na sua longa E maldita espera Ela não quis mais Levar a vida De mulher honrada Se na verdade Não adiantou nada Ser mulher direita Conforme ela era Ela decidiu Abandonar o papel De esposa Para viver Entre as mariposas Que fazem ponto Naquele local A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei a esposa Em mulher da lua A mais nova dama Do sol de cristal Eu poiei a esposa Ou se lembrou Te quelage a esposa Ale ri-se cel мой